Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos no ar a partir de agora com o nosso primeiro impacto. Hoje sim é quinta-feira, Brasil, 17 de agosto. E eu chego a partir de agora com o nosso programa. E eu quero desde já dizer para todos vocês que hoje o bicho vai pegar na tela do SBT, porque eu começo com vídeo exclusivo. O jornalismo do SBT acompanhou durante a madrugada.